Música Alô, torcida! Fogo balançando! Vai! Dia 7 de novembro, você sabe que tem chante do Harmonia também, com várias outras atrações do nosso pagodinho. Tá rolando promoção nas praias e eu quero saber o que você vai levar aqui do nosso pagodinho. Como é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, você é de qual bairro? Sou do nordeste de Amaralim. Alô, nordeste de Amaralim. Alô, titia! Aqui é o seu vizinho. Gode um sambinha. Gode um pagodinho. Venha comigo aqui, venha. Venha aqui no gingado, venha. Venha. Vai meter dança hoje. Gira a roleta pra gente saber o que você vai levar do nosso pagodinho hoje. Cadê, cadê, cadê? Uma tatuagem. Tá com sua amiga aqui, né? Menino! Eu fiquei curioso. O que é isso que você tá passando aqui na perna? Menino! Como é o nome disso? É pra adorar os pelos. Ah, pra adorar os pelos, né? Passa aqui um pouquinho também no meu. Menino, ó. Agora é contigo. Chegou a hora. No Pida é diferente. No Pida é mais gostoso. Com a Elisângela no pagodinho. Você tá ligada? Aqui no dia 6 de novembro temos o pagodinho. Esse é um evento maravilhoso no Parque de Exposições. E hoje estamos com vários brindes, né? E você pode girar a nossa roleta pra você levar um brinde aí, um copo, uma tatuagem. A gente pode fazer uma tatuagem hoje no seu corpo maravilhoso. Um picolé. Pô, desse calor, né? Dá uma chupada no picolé, né, meu irmão? Vale a pena. Cadê o picolé do cara aqui? Gira a roleta com você. Pagodeiro. Com certeza. Gosta de um sambinha? Com certeza. Então você não pode perder, sabe o quê? O pagodinho, vem. Meta a dança aqui comigo. Bora com o Xande, bora. Ó, como é que o Xande fazia? Ó. Eee, coisa gostosa. Ó, Xande. Um piruletinho pra ela. Um piruletinho do pagodinho pra ela. Tô chegando pra essa participação maravilhosa. Cadê a cerveja do danado aqui? Traz a cerveja, traz a cerveja. Roda a roleta que um bora ver. Suspense, suspense. Vai, 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 vai. Uma bala com um pirulito. Uma bala e um pirulitinho. Coisa gostosa. Sabe meter dança? Sabe meter dança? Hein? Hein? Ó. Agora você tem cara que gosta de tomar uma cervejinha também. Vinha, 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 vinha. Essa é a pedida, viu? É o open bar do pagodinho. É tua. No pino é diferente. No pino é mais gostoso. Aproveita e vem curtir o open bar do pagodinho. O melhor open bar de toda a história de festa de Salvador. Nós temos três tipos de cerveja pra você escolher no open bar da festa. Nós temos Heineken, Bevassa e Amistel. Você vai de qual? Heineken. Vai de Heineken. Ela vai de Heineken. Vem de Heineken. Posso girar pra você? Pronto, girei. Um copo pra ela. Pra você ficar aqui na praia pra tomar o seu Guaraná, a sua cervejinha. Cadê o copo? Mostra o copo aqui pra gente. Ó que copo bacana. Você tá tímida, não fique tímida não. Ei, moça. Vem cá. Vem cá. Vem cá, moça. Pra você, no pino é diferente. No pino é mais gostoso. Bora lá. Você acha que você vai levar o quê? Uma tatuagem, um copo, um picolé. Né? E conte aí. Calou, um picolé. Um picolé, né? Gira a roleta. Bora ver o que você vai levar. Bora, Paloma. Um copo. Um copo. Um copo. Só que eu vou fazer um plus pra você. O copo com um picolé. Cadê o picolé? Ela vai girar a roleta. Ela vai girar a roleta do pagodinho. E aí vai pra Paloma. Valeu, Paloma. No pino é diferente, Paloma. Tá ligado, hein? Todo mundo no interior aqui. Todo mundo no interior? Qual cidade? Trouxe pra dar um roleta aqui na praia. Qual cidade? É Itabuna e Novo Itarana. Ó. É Itabuna, é? Valendo, vai. Um copo do pagodinho. Tá vendo só? Qual é seu nome? Tainá. Suas amigas estão muito tímidas. Eu acho que elas poderiam ficar mais assim, com a desenvoltura junto com a gente, com o pagodinho metendo dança. Tomar de ir. É? Tomar essa imedidinha? Ele tá com a gente na hora certa, no momento certo. Rapaz, o negócio tá bom aqui, ouviu? É um ovo de codorna, é uma devassa, é uísque. O negócio tá bom, rapaz. Vocês vão reinar hoje aqui nessa praia? Eu só vai aqui no lixo. Bom, é isso aí. Inimiga do fim. Vivos excessivos. Tatuagem. Você já tem um aqui. Dias de luta, dias de glória. Aqui é o quê? Eu tenho um corte de narrazo. E agora vem a do pagodinho. Pode fazer aqui a do pagodinho? O maridão tá aqui tomando um, ó, comendo ovo de codorna. Fiquei bastante. Ele vai encerrar esse domingo daquele jeito. Grandão, hein, meu irmão? Com certeza. Com certeza. Cadê essa tatuagem? Ficou boa? Ó, bora, bora fazer a foto, bora fazer a foto. Ave Maria, que acontecimento. Bora lá, você que vai girar. Você que tem o poder, você que manda. É com você, bora, bora, bora. Levou o quê? Tem uma tatu... Não, caiu no meio. Ô, tatuagem picolé. É um picolé. Um picolé, né? Um picolé. Eu acho que eu vou ficar aqui também tomando essa cervejinha. Agora eu já tô vendo que você tá tomando uma devassa. Ó, o picolé. É de que esse picolé? Que sabor é esse? De manga. Pensei que era de maracujá pra gente ter aqui um desentendimento. E pagodinho, meu querido. E aqui pra você agora, uma cervejinha, um porta-copo do Pagodinho. Adeu, meu irmão, obrigadão. Sejam bem-vindos. Dia 6 de novembro no Parque de Exposições. No Pida é diferente. No Pida é mais gostoso. Valeu, abraço. Então já sabe, né? O melhor open bar é no Pagodinho. Três marcas de cerveja pra você curtir. E uma variedade, né, de coisas pra você degustar também. No Pida é diferente, minha gente. No Pida é mais gostoso. Minha gente, todo mundo convocado pra o Pagodinho. Dia 6 de novembro no Parque de Exposições. E você não pode perder. Mais informações em nosso site, pida.com.br. E esse espaço open bar vai entrar pra história, vai ser um acontecimento. Sabe por quê? Porque no Pida é diferente. No Pida é mais gostoso. É isso aí.